A gente viu um vídeo seu falando que você tem investido, tinha um patrimônio, tem, ou já passou, de 350 mil reais. Você pode falar um pouquinho, como é que veio, como é que você conseguiu construir esse patrimônio? Não, na bolsa não tem isso não. Não, patrimônio. Ah, sim, não, patrimônio, tá. Cara, isso foi por causa da internet. Uma coisa que eu sempre digo é que investir não vai te dar o resultado, que cara, não é milagre investir. Lógico que é muito bom, você vai querer uma saúde financeira, investir é legal pra cada uma. Só que não vai ser um milagre, você não vai começar a investir e, nossa, cara, não, passou uma semana, tô bilionária. Que não é assim que funciona. Só que empreender pode trazer esse tipo de resultado. Empreender é uma coisa muito incerta, né? Às vezes a gente pode criar um negócio no dia seguinte falir, ou às vezes criar um negócio no dia seguinte ter multiplicado 500% o nosso patrimônio. Então, eu construí um patrimônio grande pra alguém da minha idade, e comparado à média da população brasileira também, por causa, né, do empreendedorismo, por causa da internet e tudo. Então, na bolsa, assim, a rentabilidade não é muito alta. Bom, a alta, assim, dentro do palmoço da bolsa, é uma coisa normal. Só que, comparado ao que eu consigo com a minha empresa, cara, é assim... Empreender, que é importante, né? Exatamente. Você tem que ter várias fontes de receita. E aí, comparado ao que eu faço, por exemplo, com a minha empresa, com os meus negócios, é assim, é incomparável. Nem dá pra comparar, na verdade. Não, com certeza. E eu fiz uma... Você quer ficar rico. As pessoas perguntam muito isso. Acho que acredito que o Felipe também, né? Poxa, mas eu posso ficar rico na bolsa? Vem aquela ansiedade. E se você quiser ficar rico, você tem que trabalhar. Você tem que empreender. O que vai mudar o seu patrimônio é a quantidade de aportes que você faz na bolsa de valores que vão vir aí do seu empreendedor, perfil de empreendedor, que vão vir da sua empresa. Aí você vai se tornar rico. Não é que você vai colocar 10 mil reais na bolsa ou você vai ficar rico do dia pra noite. Não. O que muda o jogo é a quantidade de aportes que você investe na bolsa. E exatamente, né? O povo acha que investir é milagre. Eu quero dizer que não. Eu vejo muita gente falando... Cara, isso aí... Eu vejo muita gente falando... Não, vou dar eu de exemplo, tá? Eu achei uma relíquia, assim. Eu tinha uma conta, assim, perdida. E eu tava olhando essa conta há um tempo atrás. E, assim, quando eu tava querendo começar a investir. E eu mandei a mensagem pra uma conta de investimento, onde eu perguntei pra essa pessoa uma pergunta, assim, tão descarada. No sentido de que, tipo, eu achei que eu ia ficar rico na bolsa em um dia. E não era assim que funcionava. Então eu quero abrir o olho de muita gente quando eu falo isso. Não é pra se estimular. Pô, eu também invisto na bolsa. Só que não vai entrando na bolsa achando que você vai ficar rico assim. Não é assim que funciona. Mas... Então, por exemplo, vou mostrar a conta aqui. Eu fiz umas contas há uns tempos atrás. Essa conta não é exatamente isso hoje em dia. Porque, enfim, o patrimônio é maior e eu investi mais também. Mas, assim, há um tempo atrás eu fiz umas contas, né? Com o patrimônio da época. Eu investi 250 reais. Foi tudo que eu investi na minha empresa. Eu comprei uma Ring Light e fui produzir conteúdo. Foi isso que eu tinha feito, de primeiro momento. Simples, às vezes, é o perfeito, né? Exatamente. O simples que eu fiz de comprar uma Ring Light, cara, gerou efeito dominó que até hoje, assim, me dá muito... Que hoje em dia me dá muito dinheiro. Então, assim, esses 250 reais que eu investi se transformaram em um milhão. Sem contar reinvestimento, tá? Sem a gente contar reinvestimento, aí vai diminuir ao invés de, tipo... Sei lá. É isso que eu vou falar, rentabilidade, né? Esses 250 reais que eu investi que se transformaram em um milhão, sem contar o reinvestimento que eu fiz no meio do caminho, foram 390 mil por cento de rentabilidade. Claro. Nenhum investimento na Bolsa traz isso. Nenhum. Só que aí, se a gente contar o reinvestimento que eu tiver no meio do caminho, vai cair para uns 30 mil por cento de rentabilidade. Só que, porra, o que que traz um rendimento de 30 mil por cento também? Ah, Magazine Luiza, só que não em um ano, né? Magazine Luiza veio isso em cinco anos, por exemplo. Exatamente. Mas, ainda assim, sabe? É uma chance de você acertar a Magazine Luiza e você não vai acertar a Magazine Luiza. Você não vai segurar aquela ação até... Nem a pau. Porque você vai falar, pô, já me rendeu 500 por cento. Nossa, eu vou vender na hora. Vou vender parte, pelo menos. Então, você não vai chegar nos 200 mil por cento, né?